Por que o Dahl falou que propriedade intelectual não existe? Porque propriedade intelectual não passa de uma ideia, certo? Não existe uma propriedade intelectual, ela não é material, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Então, a partir do momento que ela é algo subjetivo, algo que é absolutamente intangível, algo que é absolutamente dependente de consenso externo ou forçado, a gente acaba concluindo que propriedade intelectual é uma coisa artificial criada para se proteger dentro de uma sociedade centralizada, mas, na prática, a propriedade intelectual não existe. Ganhou o airdrop. Caixinha para você. Caixinha. Ideias são feitas para se espalhar, não para serem encaixotadas. Se você não quer que isso se espalhe, é só você não falar para ninguém. Obrigado.